Ele nos ensinou, nos amou, mostrou o caminho a seguir Evangelizou, profetizou, morreu na cruz pra salvar a mim Nada me basta para agradecer, tamanho amor por nós E com o olhar voltando aos céus, esperamos a glória que virá de vós E Ele vai voltar, e sobre as nuvens vai estar O Salvador e Rei, todos os joelhos se curvará Diante de Ti Diante de Ti, Senhor Ele nos ensinou, nos amou, mostrou o caminho a seguir Evangelizou, profetizou, morreu na cruz pra salvar a mim Nada me basta para agradecer, tamanho amor por nós E com o olhar voltando aos céus, esperamos a glória que virá de vós E Ele vai voltar, e sobre as nuvens vai estar O Salvador e Rei O Salvador e Rei, todos os joelhos se curvará Diante de Ti Diante de Ti Diante de Ti Diante de Ti, Senhor Senhor